Salve galera, Toco Loss Paletinar é com mais um vídeo aqui para o canal de Destiny e galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, hoje a gente vai fazer a invasão aqui ó, super, hiper, mega boa, base 9231, tá? Uma base pequena, porém, eu vou mostrar para vocês aqui ó mano, que ela é super interessante, vamos lá, beleza, chegamos aqui na base aqui ó, cadê? Deixa eu ver se tem botoca ali embaixo ali, certo? Peguei essa base aqui na live né galera, para que não sabe, às 21 horas sempre a gente faz live aí no YouTube né mano, neste canal, agora vamos ver aqui, a base ela vai estar ali na parte de cima, cadê? Da bruxa, olha aí, vamos descer tá galera? Eu colei pasta, falei mano, vou gravar um vídeo aqui, bacana, bem rapidinho dessa invasão, vamos lá, olha lá, acabou o Terimon né galera? E olha aí, vamos quebrar todos os bolsos primeiro, certo? Aí 23, vamos quebrar todos os bolsos primeiro, aí a gente recolhe os itens depois, como tem espinha ali na base né mano? Pode vir, peraí daqui, eu vou te ajudar hein galera, nossa, toma! Zubizada, cachorro, amigo de verdade, foi rápido, eu ia fazer o corte aqui da eliminação dos zubis né galera, mas... Não vai nem, não vai nem preciso, não, já foi feita a eliminação, é, ou só rodear a base, eu acho que eu vou fazer isso tá galera, se você não tem amigo de verdade ó, é ó, É só rodear a base que ela tá lotada de espinho hein mano, gostaria de deixar o likezão aí pra fortalecer tá mano? Que ajuda demais aí o likezão no vídeo tá galera? Tem mais relevância aí na plataforma né mano? Beleza? Eu trabalho aí na plataforma galera, mais de... Ô rapaz, muitos anos já hein cara? Muito com o seu apoio aí, com o likezão aí pra fortalecer hein velho, beleza? Continuar quebrando esse aqui, pra que ele chega aí cara, pra que ele tá com vida boa ainda, deixa eu colocar a autocura. Ele tá quase morrendo, beleza? Ó tá gente, beleza, vamos quebrar esse outro baú aqui, será que veio outra hora da cara? Não é possível viu? Perfeito tá galera, vamos dar uma olhadinha aqui, olha isso agora, beleza? Ó, M16, coloque tá, nossa, alimentação, pilha, beleza. Esse baú a gente pegou todos os itens, aqui também né galera? Eu não vou deixar esse aqui pra trás não, tá? Vamos lá, restante eu não quero nada, vou ficar com esse machadinha? Vou quebrar essa, essa bancada aqui ó. Não, acho que vai fazer muito baixo, 170. Tá, tem um pouquinho aqui, não é muita coisa né galera? Provavelmente eu vou deixar pra trás. É, olha isso moleque, olha isso galera, você tá louco mano, nossa. Olha o tanto de armas, olha, tava com o tank vazio cara, vocês viram, vocês estão de prova? O tank tava vazio, beleza, enchamos ali de armas. Já valeu a pena o C4 né mano? Esse aqui também, tá, circuito não quero, essa moto eu já tenho. É, vamos pegar esse outro bão aqui. Olha isso mano, olha isso galera, tem 20, pronto, fechou. Vou pegar mais essas ataduras, peças de torreta eu tenho bastante na base, porém a peça de torreta ela é muito interessante, tá galera? Na própria live comentário aí, falou mano, leva a peça de torreta, papo, mano, eu tô com um monte lá na minha base, né? Por isso que eu não vou levar, beleza? E essa chave inglesa também eu vou deixar pra trás, tá galera? Levar uma chave inglesa, deixa eu pegar esse bãozinho aqui, frego. Esse aqui se não tiver ainda mais nada de interessante eu vou comer tudo. Vamos lá. Eita, tem mais arma assim, vamos fazer o bug da morte, tá galera? Bug da morte, isso mesmo, tá? Pra quem não sabe galera, dá pra fazer o bug da morte infinita aí também, tá? Não vou tirar roupa não, não tem muito espaço, tá? E vale lembrar, você não pode ter tirado nada das mensagens, tirado o C4, machadinha, nada. Senão você não consegue fazer o bug da morte, tá galera? Vamos lá então guardar. Prontinho, agora é só recolher essas armas aqui, vamos guardar elas ali no bão, tá? Deixar elas de uma forma... Eu posso jogar no bão da bagunça ali, cara? Mas só que eu tô bagunçando muito ultimamente aqui, né velho? Vamos lá, cadê esse cariceiro? Tá ali do outro lado. Cari BSS. Vou colocar a Glock, a Shotgun aqui, né galera? 16 aqui. Eu tenho que recuperar as minhas armas. Gastou as minhas armas, tudo, tá galera? Agora vamos voltar lá pra gente poder tá terminando esta invasão super. Vamos lá, se for. Dabrum, brum. Que coisa boa. Voltamos aqui, a base continua com o mesmo tempo, tá? Gastei energia toda. Vamos lá agora pra pegar a nossa mochila e o restante dos itens. Bora. Isso aí, garoto. Vocês viram ali, né? 69 de barulho, né galera? Darkzera já tá vindo firme e forte. Nem trabalhou muito hoje, né Dark? Claro. A moto brilha mais que tudo. Pronto, vamos descer aqui mesmo. Descer aqui mesmo. Vai, vai, vai. Deixa a moto aí, pô. Aí, perfeito. Vou pegar o restante dos itens. Galera, considera deixar o likezão aí pra fortalecer, tá, mano? É... Aí, certo. Aí, fechou. Pegamos todos os itens aí. Agora vamos colocar... Aqui. Esse aqui, esse aqui. Beleza, filhete. Pera, pega esse aqui também. Esse aqui também. Alimentação, né galera? Tô precisando bastante. Vamos ver o restante dos itens. Ah, roupa, né? Ó, roupa. Informe completo. Fechou, mano. Nossa. Fechou, tá galera? Até a roupa aqui, a minha roupa aqui... É, eu acho que vou pegar essa roupa aqui. Tá mais nova. Cadê? Fechou, fechou. Roupa completa da militar, tá galera? Vai ver com a roupa do invasor. É... Eu posso até... Eu poderia até levar a roupa... De volta pra casa, tá galera? Deixa eu ver se tem nada aqui. Ó, três. Poderia até ter levando a roupa de volta pra casa. Porém, eu não vou fazer isso não. É... Pelo seguinte... O seguinte motivo, né? Eu tô cheio de roupa já. Perdendo? Tem mais espaço aqui, cara? Será que dá, mano? Ó, essas ataduras aqui. Fechou? Então, foi essa a invasão. Espero que você tenha curtido aí, tá galera? Deixa o likezão aí pra fortalecer. Se inscreva no canal. Um grande abraço. E... Fui! Eita! Agora vamos lá entregar os itens lá de... Os itens com os Riders. Beleza? Bora! Vamos lá! Valeu, galera! Fui! Eita! Eita!